Se você quer ser umas 4, 5 vezes mais produtivo para aprender o idioma, ser fluente, 3 ou 4 vezes mais rápida, sem promessa de internet, essa aqui é a aula para você. Hoje eu vou mostrar para você algo que me tomou uns 11 anos para construir. O sistema em que Toyota, o sistema de produtividade da Toyota aplicado não somente ao Enki em específico, mas em idiomas no geral. O sistema de produtividade da Toyota é um sistema de produtividade que te permite ter resultados mais rápidos. Enquanto você gasta menos energia, foi um sistema de produtividade que eu estudei bastante e consegui com sucesso aplicar não apenas o Enki, mas também a idiomas no geral, fazendo com que você consiga ser fluente pelo menos umas 3, 4 vezes mais rápido. E aqui nessa aula eu vou te explicar como você faz isso, quais são os passos e por que isso aqui pode funcionar para você também, embora você já tenha usado outros cursos e ainda não funcionou e ainda não é fluente, tá bom? A primeira coisa que eu quero te falar é que essa aqui é a última aula deste nosso cursinho, eu vou fazer mais algumas aulas aí deste curso sobre Erons, ou seja, sobre plugins, mas serão aulas esporádicas que eu vou fazer para colocar no módulo de bônus. E se você não tem acesso a absolutamente tudo, todos os materiais, encontre tudo no primeiro link da descrição, tá bom? É tudo completamente gratuito. Primeiro de tudo, você tem que entender o que significa produtividade. Produtividade, uma definição mais específica, eu escrevi um artigo no meu blog falando só sobre isso aqui, é o seguinte, produtividade, deixa eu dar um zoom aqui. Olha só, produtividade é compreender as arquiteturas de um sistema para então gerar mais valor com menos energia. Como assim, laser? Compreender as arquiteturas de um sistema. O que significa essa primeira parte? Compreender as arquiteturas de um sistema é entender como é que esse sistema funciona. Imagina o seguinte, imagina que tem um apagão na sua rua, tem um apagão de luz na sua rua, e você não consegue enxergar nada dentro da sua casa. Muitas pessoas, pelo fato de morarem muitos anos na mesma casa, conseguem andar mal e mal tateando as paredes, né? Porque ela conhece a arquitetura da casa dela, então ela conhece onde estão as coisas ali, certo? Uma pessoa que é extremamente organizada, ela sabe onde encontrar tudo, por quê? Porque ela conhece a arquitetura do ambiente que ela está trabalhando. Um carpinteiro, por exemplo, um carpinteiro megaprodutivo, não é um carpinteiro que entende qual é a arquitetura de você fazer, por exemplo, uma cadeira, certo? Um arquiteto desenha arquiteturas de prédios. Conhecer as arquiteturas de um sistema é conhecer como é que esse sistema está disposto. Por exemplo, em idiomas é você estudar como é que funciona, é você ir até a raiz, cavar o mais fundo e entender, poxa, qual é a chave, qual é a base dos idiomas, como é que eles funcionam? E é exatamente isso que eu fui atrás. Eu entendi as arquiteturas dos idiomas para então a gente poder gerar mais valor com menos energia, ou seja, ser fluente de uma maneira mais rápida. Como é que é a arquitetura do vocabulário, então? Eu preciso te mostrar isso, não preciso só te falar, mas eu preciso também te mostrar. A arquitetura do vocabulário, ela começa com uma peça-chave muito simples, é você começar aprendendo aquilo que é mais frequente. O que esse gráfico está te mostrando? Esse gráfico para o espanhol, já vou mostrar em outros idiomas, ele está te mostrando o seguinte, aprenda 1980 palavras mais frequentes do espanhol e você terá uma compreensão de 86,32% de todo o espanhol, certo? A mesma coisa funciona para idiomas, por exemplo, como no caso do japonês. Se você aprende 1038 das palavras mais frequentes do japonês, você chega a uma compreensão de 80,09% de todo o japonês. Essa pesquisa mostra o seguinte, você não precisa aprender todas as palavras do idioma, você precisa andar em cima dessa linha aqui, você precisa aprender aquilo que é mais frequente. O grande problema é que alguns dicionários demonstram que idiomas, talvez como o inglês, seja um dos idiomas que mais tem palavras mapeadas em dicionário, um inglês tem, por exemplo, 600 mil palavras. Você não precisa aprender todas elas, você precisa aprender as 518 palavras mais frequentes do inglês para você chegar a uma compreensão de 84% de todo o inglês. O que significa o seguinte, você tem que começar aprendendo as palavras que são as mais frequentes. Essa é a primeira coisa que você tem que entender para você aprender o vocabulário. É por isso que ao longo dessas aulas eu te falei, cara, é muito importante você ter o manual, você ter as palavras que são mais frequentes, você seguir uma metodologia que te entregue sobretudo isso aqui, sobretudo, palavras mais frequentes por primeiro. Só que de nada adianta você apenas usar as palavras mais frequentes, aprender as palavras mais frequentes. Então, como é que funciona os idiomas? Como é que você tem resultados mais rápidos? Qual a arquitetura deles? A primeira arquitetura é saber como aprender vocabulário. O WENC é fundamental para isso. Se você sabe como aprender vocabulário, você tem muito nas suas mãos. Por quê? Porque você já tem as palavras mais frequentes, aquelas que as pessoas mais falam, que você mais encontra quando vai ler livros, que você mais vê quando vai assistir um filme. E são essas palavras que você tem que aprender. Infelizmente, não ensinam isso aqui no Brasil. No Brasil, as pessoas não te ensinam palavras frequentes, elas te ensinam palavras palatáveis. O que significam palavras palatáveis? São palavras que são fáceis de você aprender porque elas têm um gosto fácil de ver. Por exemplo, a palavra cat, que significa gato em inglês. Muitas pessoas sabem o que ela significa, mas não é uma palavra frequente. Nós não falamos todos os dias sobre gato. Por exemplo, a palavra árvore, three. Cara, a gente não fala muito essas palavras. Three, a gente não fala sobre árvores todos os dias. Não é verdade? Então, não são palavras frequentes, são palavras palatáveis. Por exemplo, a palavra, as cores, brown, a cor marrom. Cara, a gente não fala sobre cores todos os dias. Não são palavras frequentes. São palavras palatáveis que te dão a ilusão de que você é fluente. E de lá no cursinho você é bom. E quando você sai dele, você não é bom. Então, a primeira coisa que você tem que entender é comece entendendo a arquitetura de como funcionam os idiomas. E o primeiro arquitetura que eu quero te mostrar é você tem que começar aprendendo palavras frequentes. E a segunda coisa que você tem que começar a fazer também é que essas palavras frequentes estejam em ordem. Como assim em ordem, Eliezer? Não basta só você ter uma lista de palavras frequentes. Há muito tempo atrás, eu tentei então só aprender palavras frequentes uma depois da outra e tentar decorar uma junto com a outra. Não funcionou. Por que que não funcionou? Porque o nosso cérebro não consegue decorar coisas soltas. Ele precisa que as coisas façam sentido. Por exemplo, tente explicar pra mim o que que significa a proposição D do português. É ruim, né? É ruim pra você explicar. Cara, o que que significa o D? D? Poxa, pode ser um monte de coisa. Tente explicar o que que é o quê. É ruim, né? É melhor explicar ele quando ele tá dentro de uma frase. Então, o que que significa a ordem certa? Você precisa aprender palavras. Essa é a segunda grande estrutura. A segunda grande arquitetura que você precisa entender. Pra ter sucesso aprendendo idiomas é que todas as palavras frequentes que você aprender, elas têm que estar em ordem. Então, imagine que você comece a aprender português hoje. Você comece a aprender a palavra, uma das palavras mais frequentes, que é eu. Que significa, né? Eu, ok? A segunda palavra que você vai aprender tem que ser uma palavra que esteja em ordem, que tem que fazer sentido em uma frase. Por exemplo, eu amo. Tá aí. Você já aprendeu duas palavras. E a terceira, você... Então, toda essa ordem aqui, ó, a segunda palavra que você aprende tá ligada à primeira que você aprendeu. Então, você começa aprendendo uma palavra e depois todas as palavras que você vai aprender tem que estar ligadas com a palavra que você já aprendeu. E essa é a segunda grande arquitetura que você precisa prestar atenção. É aprender na ordem certa, que os poliglotas chamam de ordem encadeada. Essas duas aqui, ó, essas duas arquiteturas aqui vão fazer com que você tenha sucesso aprendendo idiomas. Exatamente por isso que todo o material que eu fiz pros membros da minha comunidade estão separadas exatamente dessa maneira. Eu vou dar uma mostrada pra você no material de inglês. No primeiro material de inglês, quando uma pessoa começa a aprender. Depois eu vou mostrar em outros idiomas o mesmo material pra você ver que você precisa começar aprendendo palavras que são frequentes. Depois você vai encadeando como se fosse uma corrente, né? Como é que é uma corrente? É um elo ligado ao outro. E você sempre liga um elo ao outro pra você ir revisando palavras que você já aprendeu e adicionando outras palavras. Então, por exemplo, a primeira palavra que você tem que aprender em inglês é I. Eu vou deixar o áudio. Mas depois eu vou tirar, tá? Então, I. Olha a segunda. Like. Like. Ok? Olha a terceira. I like. I like a gente já aprendeu. É verdade. A gente já aprendeu as duas primeiras ali. Então, you já é uma terceira palavra que a gente pode aprender ligada a outras palavras que a gente já aprendeu. I like you. I like you. I like you. Eu vou tirar o áudio aí pra não se demorar muito esses cartões. Tá vendo? Olha só. I like. A gente já aprendeu o I like. To go out, então, uma expressão que a gente vai aprender agora. Você entendeu a importância de você aprender palavras frequentes? Quais são as palavras frequentes aqui? I é frequente, like é frequente, to go out é frequente. Então, você aprende palavras frequentes todas em ordem. E é assim que você tem que aprender idiomas. Isso não somente pro inglês. Por exemplo, outra palavra, né? And you. You você já aprendeu. Aí você vai aprender mais uma. And. Ligada a algo que você já aprendeu, certo? Was you. Foi você. He and you. Ele e você. E assim, sucessivamente. Por exemplo, drives aqui, ó. He, you in a bus. Ele e você em um ônibus. Certo? Olha o seguinte. He, a gente aprendeu. Drives que a gente tá aprendendo a bus. Bus a gente acabou de aprender. Então, he drives a bus. Ele dirige um ônibus, tá? Isso é importante. Você aprender palavras frequentes na ordem certa. Isso não funciona só pra um idioma. Funciona pra qualquer idioma. Por exemplo, eu posso te mostrar idiomas bem diferentes. Como, por exemplo, o mandarim chinês. Você começa aprendendo palavras frequentes, ou seja, Você começa aprendendo palavras frequentes. Eu vou tirar o... Colocar o áudio aqui. Tá vendo? Você começa aprendendo esse tipo de frase. E daí, se você não conhece as outras palavras, você repete. Então, significa eu, tá? Então, esse aqui é outro material que eu tenho lá na comunidade pros membros que estão aprendendo o mandarim chinês. Tá vendo? Não tem problema você repetir pelo menos uma frase até você aprender todas as palavras. Eu comecei com o da e depois eu fui pra o e na próxima a gente vai pra que é a seguinte. Certo? Que é essa aqui. O que que significa? Quando uma pessoa está lá no final, né? Aprendendo palavras mais avançadas. Chama, por exemplo, isso aqui. Na se chama donce. Que que é isso? Na se chama donce. Chama. Isso não deve ser só pra idioma. mas dessa maneira aí. Mas tem que ser pra todos. Por exemplo, aqui. Em japonês. Tem que ser igual. Você tem que começar aprendendo palavras frequentes em ordem encadeada, tá? Eu espero que você tenha entendido. Eu posso te mostrar pra outros idiomas que é o que a gente tem suporte lá dentro da comunidade. Mas o que eu quero te mostrar é muito importante aqui. Se você não começa aprendendo palavras frequentes na ordem certa, você pode perder anos da sua vida e muito dinheiro aprendendo aquilo que não vai te dar nunca resultado, tá? Então, é muito importante você entender essa primeira estrutura essa primeira estrutura dos idiomas. Aliás, então, você quer dizer que esse teu material é o único no Brasil, né? E é exatamente isso que eu quero te falar. Não tem material com palavras frequentes na ordem encadeada no Brasil. Por quê? Eu fiz uma análise de tudo que eu demoro pra fazer um material como esse e eu vou te explicar rapidinho como é que funciona a criação de um material como esse que você acabou de ver. Primeiro de tudo, você precisa a criação de um corpus de frases. O que é corpus de frases? Você precisa reunir um monte de frases e terem certeza que elas são frequentes e todas elas com áudio nativo, certo? Isso dá mais ou menos uns 10 mil reais pra fazer. Você também, depois disso, precisa criar uma lista de frequência. Como eu te falei, as palavras frequentes não caem do céu. Você tem que analisar milhões e centenas de milhões de livros e descobrir livros, legendas, transcrições de vídeos, palestras e descobrir aquilo que mais se repete no idioma. Isso demanda não somente programas específicos, mas uma máquina, um computador muito poderoso pra que possa analisar todos esses dados, certo? Você tem que alugar isso. Depois, você tem que traduzir pro português. Não pode ser uma tradução do Google Tradutor. Você tem que traduzir essas palavras, essas frases pro português usando uma tradução profissional, né? Então dá mais ou menos uns 15 mil reais, certo? Pra além disso, você precisa ativar um software que se chama Morph. O Morph demora pra ser ativado porque é esse software que ele vai coletar as palavras que você tem que aprender em ordem encadeada, certo? Ele faz isso três, quatro vezes por palavra. Então você aprende uma palavra, você roda o software de novo e acaba descobrindo qual é a próxima palavra da ordem, da ordem encadeada, né? Pra você ir criando o material. E daí depois, você tem que separar isso manualmente dá mais uns 16 mil. Cara, isso aqui dá mais de 30 mil reais, muito mais de 30 mil reais se você for fazer cada um desses passos aqui. Então, esse é o material que eu mando pros membros da minha comunidade. Se você quiser fazer parte dela, você tem um link na descrição aí pra fazer parte da minha comunidade. Mas, muito além disso, com esse tipo de material aqui, eu vou deixar mutado o áudio, a pessoa consegue ter muito mais memorização, ela consegue entender quando as pessoas estão falando, ela entende o que os nativos estão querendo dizer, porque ela aprendeu as palavras que são mais utilizadas, ganha confiança na hora de falar, porque você sabe as palavras que são mais frequentes. Isso aqui não tem só pra, por exemplo, idiomas asiáticos ou inglês, tem pra espanhol também, tem pra francês, tem pra vários outros idiomas, certo? Inclusive, vários desses aqui, hoje em dia, só tô com a versão velha aqui, mas hoje em dia já tem imagens. Bom, por exemplo, se uma pessoa tá querendo aprender inglês, ela tá um pouco mais avançada, olha só, ela tem, por exemplo, palavras aqui, um pouco mais avançadas, que estão mais pra frente. Isso aqui é palavra de número 2.000, palavra de número 3.000, palavra de número 3.283, tá vendo? Então, é importante você entender que o aprendizado deve ser em ordem lógica das palavras mais frequentes até as menos frequentes, entendeu? E é assim que você entende, compreende quando os nativos estão falando. Esse é o sistema de produtividade da Toyota aplicado ao ENC. Por que que te falar isso é importante? Porque o sistema original de produtividade da Toyota foi pensado assim, como é que funciona o sistema original de produtividade da Toyota? É muito simples, embora o gráfico, as imagens que eu estou te mostrando possam parecer confusas, é muito simples. Eles pensaram em tudo. Uma fábrica como é que funciona? Você coloca as partes de entrada, ou seja, você coloca as peças, os engenheiros, a borracha, os vidros, o material elétrico, você coloca tudo isso dentro de uma fábrica e através de uma linha de montagem, de uma relação entre as partes, que é essa parte das relações aqui, você tem a montagem desse carro para no final então você chegar ao teu objetivo. É simples o sistema de produtividade da Toyota. Entrada, relações e saída. E como é que funciona o sistema Toyota da fluência? Ou seja, eu te expliquei as arquiteturas do sistema dentro só da parte do vocabulário, ou seja, só dentro aqui da parte da compreensão. Agora, se você está colocando para dentro, lembra da fábrica que é colocar os materiais dentro? Se você está colocando bons materiais dentro da fábrica que é a sua cabeça, palavras frequentes que você vai usar, que você vai ouvir os nativos falando em filmes, em séries, em livros, em situações do cotidiano, quando você vai na prefeitura, quando você vai na escola da sua filha, quando você vai no seu trabalho, quando você usa e aprende essas palavras, a sua compreensão, ou seja, quando você coloca os materiais mais produtivos, mais efetivos dentro da sua cabeça, a parte da produção, que é a parte da fala ou da escrita, ela fica muito mais fácil. Ou seja, você tem um treinamento da fala específico porque você já sabe quais palavras falar. E aí sim, você tem uma fala fluente sem travas e muitas vezes confundida com o nativo. Você finalmente é fluente. Deixa eu escrever aqui fluente. Fluente. Você finalmente, então, pode ser chamado de fluente. Por quê? Porque você começou colocando dentro da sua cachola as palavras mais frequentes, aquelas que são mais usadas e você, através do treinamento da fala, de exercícios que treinam a fala que eu mostro para os meus alunos, você treina exatamente tudo o que você precisa para falar. E aí sim, você é finalmente fluente. É exatamente assim que o sistema da Toyota original funciona. Esse aqui é, obviamente, mais complexo porque é deles. Mas o sistema que o pessoal chama sistema Toyota da fluência, não posso usar esse nome como nome oficial do meu método porque é um nome de marca. Mas essa metodologia que eu pensei foi mirando exatamente a eficiência do sistema Toyota. Entrada, coloca as palavras mais frequentes na ordem cadeada dentro da sua cabeça usando o material que está pronto para você, aquele material que eu estava te mostrando aqui antes, certo? Isso aqui, por exemplo, do inglês, espanhol, francês, mandando em chinês, japonês, italiano e tantos outros. E a partir disso, com a sua compreensão lá em cima, você pode fazer exercícios então que treinam a sua fala que você é capaz então de falar, certo? Então, você não encontra isso aqui no Brasil, você não encontra o sistema Toyota da fluência no Brasil, a não ser dentro da metodologia poligolata. Por isso que eu fecho essa aqui, essa aula desse nosso cursinho, fazendo um convite para vocês, se você quiser fazer parte dessa comunidade, única comunidade que tem acesso a todo esse material, em todos esses idiomas, a um sistema de treino da fala, de uma maneira eficiente para você aprender idiomas, você é muito bem-vindo, no primeiro link da descrição você pode encontrar a página de matrícula e fazer parte da nossa família. Tá bom? Eu sou o Elifio por aqui, continua assistindo esse curso, que ele tem algumas outras aulas sobre erons e plugins, e se você gostou dele, se ele gerou um valor para você, compartilha para outras pessoas que estão querendo usar o Enki também. Tá bom? Eu sou o Elifio para aqui, que deixa a menção.